Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Japa e nós estamos aqui no terceiro episódio de Battlefield 3 no modo Co-op. Espero que vocês gostem. Eu vou no banho de roupa. Tá bom, eu vou aproveitar e pegar a água então. Tá, beleza. Eita cara. C'mon man, I can't wait forever. O que aconteceu? Eu não sei, eu cheguei e você estava morto. Ok, vamos fazer isso! Faz o que? Caralho! Vou avançar! Tem algum cara por ai não tem não? Ué, morreu tudo aqui já! Eu vou avançar, não tinha nada! Que porra é essa? Não dá pra enxergar. Ah, é uma porta. Nossa, o cara veio nas minhas costas! Filha da puta! Nossa graça! Tá sozinho? Tô. O jogo copo é muito legal, o cara tá louco. Caralho! É o nosso transporte! Vem! 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 Essa música é muito engraçada no contexto, tá ligado? E agora? Acho que você tem que passar por cima ali. Eita! WTF? Eu acho que esse jogo tá um pouco bugadinho. É! Caralho! 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 Hahahaha! Que da hora! Porra! Iê, pra ir pra onde? Mano! Caralho! Nossa, no carro é difícil! Oh! Tô sem munição! Ah! É! Você tem que... Aqui? Ó! Aê! Próximo! 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 Porra! Próximo! 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 Na pistola! Ai! Sai! É! Sai! Uh! E eu não vou poder ficar com o historinho mais não! O primeiro cara que eu matar ele, eu tenho que trocar! Saquei! Agora... Hum... Você tá sem arma silenciada, né? Pega a sua sniper! Mata da esquerda! Três... Dois... Um! Que grito, véi! Vamos ver se a gente não ouvir pelos caras! Pega da direita! Eu vou com o sniper de novo? Aham! Três... Pega a direita! Direita! Deixa eu me dar... Três... Dois... Um... Gol! Merda! Meu Deus! Ah! Preciso pegar! Boa! Solid copy! Nós temos você! Enfim dos inimigos 2! Pegue o golpe! Tá na mira! Tá! Três... Dois... Um! Ei! Enfim dos inimigos! Move! Puxa! É... Ali agora... Quando os caras se pararem! Três... Dois... Um! Enfim dos inimigos! Move! Isso! Closing no busses! Estou aqui! Pegue o fogo! Espera para o squad! Pegue o fogo! Espera para o squad! Flashbacks na sua marca! Você vai ficar à esquerda? Uhum! Beleza! Estamos prontos! Vamos! Já mandei os caras aí! Três... 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 Agora! Clear o game! Ah... Ah não morreu! Nossa! Você tem os dois? Que legal! Aí valeu velho! Também consegui acertar dessa vez! Eu vou pra... Pra... Pra direita! Você fica na esquerda! Você fica na esquerda! Eu vejo os caras na esquerda! Vamo lá! Vai! Vamo! Ache que eles vão... Vamo! Eu vou pedir mais na esquerda! Entende? Vamo a bater! Vou botar ali a direita! No Brasil! Eu vou botar ali a direita! Assim é... Vamo, não é? É! Eu vou botar ali a direita! Você tem uma peça? Um... Porra! Valeu, o Matrita tava correndo. Pega da direita, vai. Isso. E cara... Pega da direita. Beleza. Alfa, em posição. Posso mandar? Pode. Tá, mandei. Tá, vou aposar agora. 3, 2, 1... Go, go, go! Hostage is secured. Alfa moving. HBT running. There, in the way. Take him out. Shoot him, shoot him! Tem mais gente? Nossa, que lindo, hein? No hard, mano. No hard, cara. Nossa, que da hora. Último agora? Bora. E no próximo episódio nós iremos descobrir como tudo isso finalmente acaba. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um gostei. Se não gostou, pode deixar um não gostei. A sua avaliação é muito importante para o crescimento do nosso canal. E para acompanhar mais vídeos do Choconatos Games, por favor, se inscreva. Novamente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.